Tem o... tem o... Esse aqui é o absurdo do Roberto Carlos, né? Roberto Carlos... É... Todo mundo cobrou esse especial de final de ano E aqui estamos Na presença do ma... Do maestro Yamandu Podemos? Como é que vai tomar no cu? Queria tanto Poder me castrar Cortar meu colosso Pra cremosa não ver Sinto vergonha Porque a minha chapeleta É em degradê Não a mamada Que me faça parar Quero remover O meu menino Charlson Quem não quiser ser mãe Cola comigo Que eu não vou fazer nenê Porra, vai sim Lá vai ele Lá vai ele de novo Maestro O cara que deita vai dormir e não ora Não acredita em nada Quando morrer não vai pra glória Ele é igual São Tomé Tem que ver para crer Testemunhas de Jeová Testemunhas de Jeová Ele bota pra correr Evolucionista E bafora lança Me diga quem tu eres Que eu direi quem tu andas Esse cara é ateu Porra, mano Me diga quem tu és Esse cara é ateu Porra Tem uma parada, cara Que o maestro faz Que eu não lembro o que que é Mano É muito Essa canção Essa canção fala sobre amor Amor genuíno Amor de mãe Amor de pai Amor que não deve se apagar Amor de Essa canção fala Um pouco sobre amor Amor que não deve se apagar Amor genuíno Amor de pai Amor de mãe Amor de padrasta Tava fazendo até esquido e estorei Na minha frente você quis ventar Reportei e explanei suas intenções De querer me bigodar Você disse que eu minto demais E que eu tava no ADM Todos acabaram cedendo Botaram em mim Isso que eu não tô entendendo Da nave me botaram pra descer Foi o ciano Foi o ciano Pô vai se foder Ele começa a errar porra Ai fodeu Ai a emoção A emoção vai tomar conta Botei meu jarequim E tu já se peidou todinho Porra vai tomar o cu Caralho Passar mal Ai meu Deus do céu Porra mano Que isso eu morreu Botei meu jarequim E tu já se peidou todinho Ai caralho Tu chorou Desci na tua mão E eu tava com o Cearol Fininho Tu avuou feião Acabei com o seu dezão E o dezinho Caralho Passar mal Teu de bico é tortão Tua pipa tava dando De ladinho Ai caralho Não sabe fazer cabresto Não sai pra rua Por favor Porra Inacreditável Volta pro teu apartamento E solta no ventilador Pô aí o cara É do Isso tá no canal do Defante Isso aqui é antigo Tem três anos Não é muito antigo também Você avuou Fiz questão de aparar Pra você aprender Que se botar no alto Eu vou dosar Se é cerol ou tapurim O importante é que no cruza Eu venci Ele tá de brazer branco Cueca mano Vai tomar no cu Cara isso é absurdo É absurdo É absurdo É absurdo Não dá Não dá Não dá Não dá Botei meu jarequim A gente não botou ali A gente não botou ali o BPM desse É porque já tava Maestro Fudeu Fudeu Caralho Caralho Fudeu Isso é musicão Não posso ver uma minazinha que eu quero ir lá Ser gentil e generoso pra conquistar Casaco eu empresto frio Ela não vai passar Eu sei eu sou um gado Eu sei eu sou um gado É bom pra caralho Se a mina bocejou canto cantigas de ninar Se diz que tá com sede corro e compro um naná Se ela seguir de volta eu já quero casar Eu sei eu sou um gado 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 Eu sei eu sou um tremendo de um gado Eu sei eu sou Um tremendo de um Gado Chegamos ao final Isso foi no Natal, mano Mais um ano que se encerra 31 de fevereiro Que chegou ao final Muita estrada Passamos por poucas e boas Mas a gente vai aprender com isso tudo Que o ano de 2021 Seja um ano repleto De alegria, companheirismo Amizade, amor Fraternidade Compaixão Isso foi nas lives da época de Covid? É, mais ou menos Era 2020, pô Covid Esperança, emoção Amor fraterno Amor materno Sinceridade Sucesso Dinheiro Paz Numa dessas Caminhadas Um grande amigo Me falou Roberto Sabe de uma coisa? Eu virei Peguei E falei assim pra ele Não Ele me falou Mais ou menos assim Tu quer mamar meu pipi Mas eu não te dou Essas confianças Pipiri Pipiri Piripiri Tu quer mamar meu pipi Mas eu não te dou Essas confianças Pipiri 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 Tu quer mamar meu pipi Mas eu não te dou Essas confianças Pipiri Piripiri Piripiri Tu quer mamar meu pipi Pô, mano, é absurdo Caralho, moleque Do Jereguinho é absurdo, mano Eu disse que era esse momento aí, cara Mano, não é pra passar mal Muito pica, muito pica Ai, ai Bora, vambora